Olá galerinha estamos aqui de volta galerinha com essas caixinhas prontas aí ó a gente brincar entendeu só para vocês verem só compartilhar com vocês aí mesmo não vou tentar ir no outro vídeo vai tá fazendo então nós fazer esse vídeozinho para você só compartilhar aí o que eu tô fazendo e como sempre a galera pede galera eu não vendo tá galera eu faço só comigo mesmo só ensina a galera fazer que tem gente que tá começando é que a gente passa mas aí ó indico sempre essa balancinha aqui que é a melhor gente tá tendo no mercado aí tem melhores né mas porém mais caro e aí ó 3 caixinha diplomata e cheia e nube 21.80 250 em cada essa daqui foi o que eu terminei agora aqui tá aí com 250 de cada 250 500 700 e 50 e vamos ver se tá prestando 2 de cada 2 de cada Dá pra brincar, né, galera? De novo. O ventilador tá aqui, tá, galera? Aí sempre... Quando ele tá em cima da... Em cima de mim aqui, ele dá uma interferênciazinho. Diz que eu gosto de apertar sempre na táxi, ó. Sempre dá uma variaçãozinha. É coisa linda. Então tá aí, galera. Tá vendo aí? Precisão da bichinha. Todos com... 21.80, 1.41 grama. É isso aí, galera. 750 chumbinhas aí. Acho que dá pra passar o verão aí desse ano, né? Será que dá? Tamo junto, galera. Qualidade aqui, galera. É 100%. Né? Porque é pra gente usar que não tem que ter qualidade não, galera. Tem que ter qualidade também. Tem agrupamento dele aí no canal aí. Quem quiser dar uma olhada. Abraço. Ah, galera. Só pra explicar pra vocês mais um pouquinho aqui, ó. Que nem eu terminei essa caixinha aqui, ó. Você vê que eles estão mais escurozinho, né? Esses daqui que já estão mais velhos. Já tem umas duas semanas que tá pronto. Esse aqui tá mais brilhosozinho, tá vendo? Aí, pra mim guardar eles, eu faço isso aqui, ó. Um. Ó. Um. Dois. Três. Aí eu venho aqui, ó. Fecho. Eu venho aqui. E aí eu boto a espuminha ela vai encostando aqui e vai tirando um pouco da umidade dele Olha a dicasinha para a galera que gosta de usar o silicone aí ó silicone é esse aqui ó silicone líquido para esteira Beleza e esse aqui eu não sei nem quanto que eu não sei nem quanto quanto que ele é eu acho que não é um litro não acho que é 500 ml eu comprei que eu paguei não dá para ver aqui agora mas é 15 ml dá para vocês verem aí entendeu validade por 36 meses a validade eu acho que isso aqui acho que é 500 ml então dá um litrozinho aqui esse aqui ó ó eu tirei só isso aqui dele eu boto nesse frascozinho aqui o melhor para manusear né que é um frascozinho que vem para lubrificar a carabina na bomba aí eu tiro daqui idoso lá aí vou usando isso aqui já tem mais de três três meses que eu tô usando lubrificando a carabina lubrificando e lubrificando tudo quanto é trem aqui ainda tem isso aqui ainda isso aqui galera coisa de pingo um pingo dois não é só para dar um grauzinho aí só mais uma dicasinha aí para quem quiser comprar para quem fala pergunta aí para o que é que você usa para botar no esgurro depois de pronto é isso aí valeu aí agora é só botar na carabina aí tá bom